Análise de estilo de Chris Pine Fez o Star Trek lá, era o Capitão Kirk Se você não conhece, e outros belos filmes aí Séries maravilhosas, um grande galã Galã de Hollywood Hollywood Que já é velho, né? Que a galera, às vezes, a gente acaba se perdendo no tempo Ele já tem mais de... 50? Não, os 40 e poucos Ele começou muito jovem Ainda é galã Não, é bem galã É que ele começou com os filmes teenager Então é um cara que você já conhece há muito tempo Então por isso que a gente perde um pouco da nossa tempo Até quando ele fez o Star Trek, se for ver Ele já tinha os seus 30 e pouquitos aí Em fã Primeira imagem, pra começar Já falando que o estilo dele aqui é Bem complicado Porque ele usa algumas coisas bem diferentes Ele muda todo o tempo, então Eu acho que é um lado desse estilo interessante Para a gente falar aqui No nosso podcast Essa primeira aqui, já vou fazer uma pequenina observação Porque eu tenho uma séria dúvida Se ele está caracterizado como um personagem Ou como ele Eu acredito que é um personagem Porque está muito... Eu tenho certeza que são personagens Está muito caricato Mas o seu cara está em Cuba, tá ligado? Mas enfim Só faltou o chapéuzinho do... Cheguei, vai Tá, rapaziada Vamos lá começar com essa belíssima análise de estilo Vamos começar com o pé esquerdo aqui Porque é bem difícil analisar essa foto É meio que o Chukahara Ele está exatamente igual ao Chukahara Que a gente mostrou na última análise de estilo Que é realmente difícil você ter alguma referência positiva Para levar para o seu dia a dia Porque realmente Uma calça meio de alfaiataria Vermelha, listrada Com esse corte bem enquadrado Com uma camiseta meio florida Meio estampada e tal Com um ajuste meio estranho ali Você vê que a camisa é meio curta Fica meio quadrada Realmente é meio complicado Então a única coisa que eu tenho para falar Desta belíssima imagem É não faça nada disso Porque misturou listrado com estampa O caimento das peças tudo errado Então realmente Talvez a única coisa que a gente pode falar Aqui nessa foto É que ele está utilizando ali A forma de acabar ali, né? A finalização da calça Está legal Porque está bastante em alta Essa questão de você acabar com um ou dois dedos Antes de acabar realmente o seu tornozelo E mostrar um pouquinho essa faixinha de pé Até chegar no sapato Então tirando essa única parte Que você pode tirar de referência Se você tiver um estilo esporte fino Ou formal para trabalhar O resto descarta, amigão Próximo então Próximo estilo aqui já é cotidiano Estava lá Aqueles clima Aqueles Vamos dizer assim Aqueles estilos bem do inverno Ali para os Estados Unidos Bem comum e tal Mas que eu acho que É um básico Eu acho que seria o básico Do inverno deles lá Sim Então aqui realmente Ele está com peças básicas Tirando ali esses meios sobretudo Mas Aí entra naquela questão Que a gente sempre comenta aqui Que eu sempre gosto de salientar Que você não precisa ter roupas Mirabolantes E super estilosas Ou usadas Para você ter estilo E estar ali Com aparência legal No dia a dia Se você cuidar bem do ajuste Fica legal Então você vê Tirando essa parte sobretudo Ele está com uma calça jeans mais escura Junto com a camiseta lisa branca Mas você vê que o ajuste da calça Está legal Está acabando no lugar correto Ele está com um tênis também ali básico Parece até que é meio que um sapato Ou uma bota ali E a camisa branca Óbvio não dá para ver 100% o ajuste Mas dá para ver que ela não está quadrada Ela está com o comprimento um pouco mais caído Então você vê que aumenta um pouquinho o torso dele Dando um equilíbrio ali de corpo Quando a gente sempre fala que é legal também E aí claro O grande toque é esse sobretudo Que a gente sempre fala aqui várias vezes Que sobreposição para a bota masculina É algo super coringa Porque você com peças básicas Só de jogar uma jaqueta ali Uma camisa aberta Qualquer coisa Você vai agregar muito no seu estilo Nesse caso Por estar mais frio E ser mais cultural De Estados Unidos Ele jogou ali um sobretudo Que ficou bem estiloso Talvez até se ele tivesse colocado Um sobretudo preto Ficaria ainda mais estiloso Mas Não tem problema nenhum Essa cor Porque já que são peças de cores neutras O preto e o branco Com o azul escuro Que é o jeans e o branco São cores Junto com o bege Que é uma outra cor neutra Não tem problema nenhum Mas talvez Sobretudo preto Ficaria ainda mais legal Mas de qualquer forma Está bem estiloso Está bem legal Se ele tivesse colocado Um colarzinho ali No pescoço Tem alguns pontos E outros pontos ruins Não é engraçado que está ruim Mas para mim está bom Exatamente Porque está ruim Está ruim Mas olhando tudo Até que ficou engraçadinho Então aqui nesse caso Se você for ver Até que Em algumas coisas Até que Passaria A calça novamente Está com ajuste legal Uma calça preta Cor neutra Não tem problema A camiseta de botão Estampada Ela está em alta Ela continua em alta Há muitos anos Então Até que seria permitido Utilizar Até que não ficou ruim Já que a camisa A calça é preta E a camisa É uma estampada Meio de oncinho Mas que também tem Pontos pretos E a cor também É mais escura Tipo um bege Um laranja mais escuro Até que Ficaria ainda legal Não teria problema Você fazer isso Porque por mais que Talvez eu não goste Da estampa de oncinha Talvez Outras pessoas Podem gostar E por ser Peças que estão em alta Não tem problema nenhum Então para mim O ajuste da camisa Está legal O ajuste da calça Está legal As cores Não estão brigando Então até que Está combinando Então se ele tivesse Por exemplo Talvez o que mais Se encaixaria Com esse estilo De camisa e calça Seria uma botina Uma bota preta Talvez Que iria legal Uma bota Corterroso Para combinar um pouco Mais com a camisa O que seria interessante Porque parece Que tem uma pegada Meio interiorana Parece uma pegada Meio Texas Que ele está Com a camisa Com o chapéuzão Então talvez Uma pegada mais interiorana Podia colocar uma bota Ou se fizesse Colocar normal Um tênis baixo Básico branco Ali que é o Coringa Funcionaria Só que aí Eu acho que o grande ponto Está nessas outras duas peças Para complementar Ele está com uma Papete Ali com aquela parada Que ficou muito em alta Muito para trás Papete 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 Tinha um nome específico Para essa Penelinha Sempre confundo Sempre confundo O nome dessa caceta Ele está com esse negócio Papete Parece que essa porcaria Está voltando Está voltando Tipo assim Antigamente caiu em desuso Completamente Agora parece que voltou E está com um chapelaço Também Branco Esse que é o grande problema Então assim Talvez se ele estivesse Como eu falei Com a bota Para pegar uma pegada Mais interiorana E com o chapéu preto Já que a calça é preta E todo esse estilo dele É uma pegada Que mistura o escuro Com o cor terroso Bem também mais escuro Que é essa oncinha Que é um laranja escuro Um marrom escuro Talvez ficaria ok Seria um estilo diferente Obviamente Mas seria legal Mas eu acho que talvez Combinar o chapéu branco Com essa papete Essa sandalinha branca Junto com essa calça E com essa camisa Talvez não ficou tão legal Mas tem vários pontos positivos Que você conseguiria tirar Como eu falei Os ajustes da camisa Estão legais As combinações de cores Tirando esses brancos Tá legal Então realmente Se ele estivesse com uma bota E um chapéu preto Por mais que seria um estilo Ousado Diferente Ainda assim seria um estilo Que estaria coeso Ali Estaria Estaria Todas as peças Estariam se comunicando Então Tem alguns pontos positivos Sim nessa peça Apesar de que realmente Escolheu a cor branca Para as outras duas peças E essa sandalinha Com a calça Não é tão legal Apesar de que sim Esse chinelinho Essa papetezinha Tá voltando sim Próximo Maravilhoso Parece que é um all-star Uma camisa comprida Básica branca Um belo Macacão Seria isso? Olha lá Parece que ele tem uma pegada Ele mistura umas referências Meio interior Meio agricultura Meio Texas Sei lá Só que porra Fica um negócio Que não é um negócio Muito bem definido Mas fica Tipo Ele combina até bem Tá ligado? Ele tem as referências Próprias dele ali Talvez ele pega essa referência Não sei né Tô chutando Vai que ele é um cara Que é do interior Então ele pega umas referências De peças do interior E traz E traz uma pegada Mais moderna Ou ele só gosta De uma pegada interior E traz uma pegada Mais moderna Então aqui Ficou legal Realmente Ele tem um estilo Que é bastante ousado Mas Novamente Ele é bem coeso Então As cores Estão bem legal Cores terrosas Eu até fiz um vídeo Que eu acho Los Angeles Então eu acho Que já saiu Esse Esse vídeo Que eu fiz Nossos vídeos Normais De quinta e sábado Que são os mais Tradicionais do canal Eu falei um pouco Sobre cores masculinas O que mais Tá bombando E eu falei De tons ali Terrosos Num geral Toda a palita do marrom Continua bastante Em alta Começou com off-white Agora já tá indo Pra outras Outras cores Como o tom marrom Mais escuro mesmo Como é esse macacão Então ele tá com uma cor Super legal Que é o macacão E a camisa Eu acho que é um Um bege claro Um branco mais escuro E tal Tá bem legal E tá combinando A camiseta de manga comprida Tá interessante Você viu que tá O ajuste corretinho ali Com ombro Apertando ali Legal no braço dele Sem estar estourado E tudo mais E aí óbvio Ele ousou colocando Um macacão E o macacão Tá num ajuste legal Porque ele não tá Nem aquela pegada Super larga Que tem alguns macacões Que tem Mas você não tá Um negócio meio esquisito Super justo Tá Bem interessante ali Tá com Uma Com um tênis Normal também Com a calça um pouquinho Pra cima do tornozelo Então assim Pra mim Óbvio Pra você Conseguir trazer isso Pra um dia a dia seu Talvez você não vai conseguir Mas daqui é uma boa Inspiração Pra você ver Como realmente Mesmo com referências Diferentes Com gostos diferentes Se você souber Realmente combinar As cores Entender um pouquinho Sobre os ajustes Do seu corpo Você consegue sim Mesmo com talvez Um gosto atípico Ficar estiloso E ficar coerente Ali com o seu estilo Então pra mim Tá legal Claro que eu não tenho Tanta coisa Que eu posso trazer Pra vocês Pra agregar Num dia a dia Assim Porque eu sei Que não é um tipo De peça Usual Que você usaria Normalmente Para finalizar A última Que aqui Eu acho que ele Passou do ponto Passou do ponto Uma camisa meio Sanga curta E meio Mais larga Mais aberta Ali Mas aí ele mete Um shortinho Que tá muito Pra cima E aí ele mete Um all star Com cano alto Ali e tal Claramente Dá pra ver Que pegou ele Meio desprevenido Ali Tá ligado Dá pra ver Que ele deu Uma olhadinha Ali e tal Tava em casa Fazendo um omelete Faltou Sei lá Sal Ele tem as pernas Meio finas Ficou meio estranho Mas vamos lá Aqui É o ao contrário Do que a gente viu Naquela paradinha Donzinho Do chapéu branco As peças Até que não estão erradas Ele tá na paleta De cor certa Tá dentro De uma moda Que já tá aí Há bastante tempo Com essa pegada De um short Um pouquinho mais curto Com uma camisa de botão Um pouquinho mais folgada Normalmente Com climas mais quentes E tudo mais É bastante indicado Que você utiliza Com esse tipo de peça Com esse tipo de combinação As cores Como eu falei Cores terrosas Estão em alta Então assim Tá tudo meio certo Mas por algum motivo Deu errado aqui A composição dele Ao contrário do que a gente falou Que tem muitos Tinha muitos erros Naquela da oncinha Com a Com o chapéu Que mais que na teoria Estivesse meio errado Visualmente parecia legal Nesse caso É o contrário Na teoria Parece que tá tudo certo Mas visualmente Acabou não encaixando bem Mas vamos lá Tem muita coisa legal Pra tirar de referência Como eu falei Essas bermudinhas Tanto de jeans Quanto sarja Quanto essas bermudinhas Mais de tactel Você pode sim Utilizar de uma maneira Mais curta Acima do joelho Até metade Da coxa É É bem indicado É legal Fica bacana E a camiseta De botão Mais larguinha Mais folgada Tá também alta Tanto combinando Com essas calças Com essas bermudas Mais curtas Quanto combinando Com qualquer coisa Porque elas são Meio coringa Então Qualquer peça Que você tiver De botão Mais soltinha Que você possa abrir Ali um botão Ou outro e tal Ou até se você preferir Naquela pegada Da superposição Deixar ela toda aberta E colocar uma camiseta Lisa por baixo É bem indicado Então assim Pra você levar Pro seu dia a dia Isso aqui Pode funcionar Pra você Só que é realmente Aquela questão De você colocar No seu corpo E ver Se esse estilo Acaba indo bem Com você mesmo Porque eu acho Que nesse caso Foi isso que aconteceu Ele tá correto Pra moda Mas talvez Já que ele tem A perna um pouco Fina demais E tudo mais Talvez ele tivesse Que usar Uma bermuda Um pouquinho mais Folgadinha ali Talvez levemente Mais pra baixo Quase chegando No joelho ali E tal E como eu falei Um pouquinho mais folgado Que talvez Já que essa calça Já é mais curta Ela ainda é Um pouco justa Então evidencia Que ele tem A perna um pouco Mais fina Dando talvez Uma leve desproporção Aí Então roupa Tem muito isso mesmo Por mais que talvez Na teoria Você esteja Com as peças Corretas Às vezes Por questão física De biotipo De proporção Você tem que fazer Algumas adaptações Para ficar legal Para o seu biotipo E talvez nesse caso aqui O que faltou Foi essa avaliação Mas Tem muita referência Boa que você pode levar Nesse caso Para ele Não ficou legal Mas pode funcionar Para você Exatamente Meus queridos Então aqui Finalizamos O nosso atalho de estilo Com o Spine Então aqui A gente foi Muita coisa diferente Então eu acho Que esse aqui É um atalho Realmente é um estilo Bem atípico Ele tem Ele muda muito Então nessa última foto É diferente Daquela de oncinha Não tem uma Coerente em tudo Não tem uma referência De estilo único Que ele vai sempre Nesse mesmo estilo Ele vai mudando Algumas coisas É isso galera Bote aí se você gostou Se não gostou Se usaria Mas acredito que Deu para tirar boas ideias Algumas coisas Talvez que você não usaria E outras coisas Que você achou Talvez que não funcionaria Muito bem E deu para ver ali Que funcionou Então é isso Finalizamos o nosso Grande quadro análise de estilo